Fala pessoal, Rafael Foreste aqui da Brasil Pieces e se você está querendo saber tudo sobre bioflocos fica aí, fica ligado que a gente já vai te explicar e com o conhecimento de quem realmente entende com um técnico formado, certo? com uma empresa com mais de 600 projetos no Brasil e muitos projetos internacionais fica aí, curte o nosso canal, se inscreve que já já a gente vai falar sobre isso Fala pessoal bem vamos começar o nosso vídeo aqui você que está no antes de tudo se inscreve no nosso canal é segue a gente no instagram no facebook no tik tok e você aí que já vou postar esse vídeo previamente no instagram eu estou aqui em itajaí em santa catarina numa reforma de projeto da concorrência e a gente vai falar um pouquinho sobre bio flocos né hoje é dia 19 é de setembro de 2021 e eu estou aqui já entregando o projeto que já está rodando certo bem gente hoje a gente gravou dois vídeos sobre bio flocos alguns anos atrás certo mas um eu estava num projeto rodando outro estava instalando um projeto para quem conhece a nossa não conhece a nossa empresa e não me conhece eu sou o rafael forest sócio diretor da brasil piscis zootecnista e pós-graduado em gestão empresarial é diretor do grupo brasil piscis né que é composto pela brasil piscis produtora de é importadora de equipamentos fabricante de estruturas né e também diretor da vigor peixes produtora de alevinos de tilapia lambari tambaqui pacu pintado então vocês estão em boas mãos aí né eu sempre falo para vocês é pesquisa um pouco sobre a pessoa que apresenta as coisas para vocês que tem muito em roleiro aí no mercado e hoje a gente vai falar vai seguir um pouquinho aqui o dia a dia de um projeto de bio flocos enquanto eu explico para vocês o que é e como funciona bem a aqui né vocês vem atrás de mim os tanques elevados de bio flocos para tilápia tá aqui a gente vai apresentar o sisteminha é para vocês é hoje eu tô sozinho aqui então tá um pouquinho ruim para eu gravar então aqui a gente está produzindo bio flocos para tilápia nesse primeiro ciclo iniciando com 35 kg por metro cubo para metro cúbico para ir posteriormente subindo essa de valutação ok bem e você que conhece esse tipo de projeto comprou com esse concorrente a nossa vida é reformar esse tipo de projeto para vocês tá bom vamos lá a primeiro de tudo eu vou começar dando a ração aqui porque já são 8 e 20 eu tinha que ter dado a ração às 8 só que eu tava preparando as coisas para vocês eu vou dar uma pausinha aqui no vídeo só para virar para eu me ajeitar aqui com as coisas que estão na minha mão então gente vamos começar o nosso dia aqui primeiro de tudo o que é o bio flocos tá o bio flocos nada mais é que um sistema que utiliza partículas em suspensão vou virar a câmera aqui as partículas em suspensão como a mídia biológica então essas partículas aqui que estão em suspensão elas vão ser a área a ou a vão ser um material que vai proporcionar a área de superfície para as bactérias da do ciclo do nitrogênio né a nitrobacter a nitrobacter a nitrosomona então essas essas bactérias elas vão estar presentes aqui no bio flocos é onde ela vai se fixar para fazer a filtragem química da sua água certo então você vai retirar a amônia pela nitrosomona e o nitrito pela nitrobacter então vai essas partículas vão ser a casa da bactéria para elas trabalharem e filtrarem retirarem esses dois materiais que são muito tóxicos para o seu peixe para o seu camarão tá a rafael então diferente do sistema de biofiltragem o bio flocos vai não existe filtro vai economizar espaço economizar muito espaço tá gente só que tudo tem seu preço tá então vamos lá a dentro de um sistema de biofiltragem a gente trabalha com mídias profissionais fabricadas para isso para ficarem é com as bactérias inoculadas nela no sistema de bio flocos a gente abre mão desse material fabricado pelo homem para entrar com a na própria natureza certo então você tem uma dificuldade de manter as bactérias vivas e em quantidade apropriada certo para uma até para um tratamento físico é perdão tratamento químico rápido e prático então como você tem menos área de superfície dentro do seu tanque você precisa forçar essa bactéria a trabalhar rápido tá então como que você faz essa bactéria trabalhar mais rápido através do fornecimento de carbono certo que pode ser através do melaço através do açúcar que é o nosso caso aqui desse projeto a gente utiliza o açúcar que usa muito menos material e é mais fácil de ser encontrado certo e eu tô só esperando aqui ó decantar o nosso floco para vocês verem a vida que existe dentro do floco né então coisa número um né informação número um a filtragem química é através do floco que a sujeira em suspensão que você vai utilizar essa sujeira como material para proporcionar área de superfície pro pras bactérias certo só que aí existe um probleminha a sujeira ela gera amônia e nitrito como grande maioria como a grande maioria das pessoas já sabe certo então você utiliza esse material que gera amônia né como casa para bactéria que vai eliminar essa amônia eliminar esse nitrito então aí já existe uma disparidade é de interesses né vamos dizer assim então isso dificulta muito manejo da pessoa que está trabalhando por isso que você não vê muito a brasil piscis falar sobre biofocos porque é um sistema que eu particularmente não gosto de vender pra vocês não gosta de fornecer certo porque exige um grande conhecimento exige grande cuidado e atenção do produtor então sua rotina né entendido isso sua rotina vai ser a seguinte todo dia de manhã de tarde e de noite fazer análise de ph oxigênio amônia e nitrito para que isso para você saber se sua água está precisando de correções ok bem vamos lá é dito isso eu vou fornecer a ração aqui rapidinho que eu já tô atrasado no fornecimento e vou gravar para vocês a uma coisinha a transparência da água ela é bem baixa então os animais geralmente eles demoram um pouco para se acostumar tá vendo tem dois dedos de transparência você nem vê o meu segundo dedo aqui ó certo então os animais eles demoram um pouquinho para se acostumar a se alimentar nesse tipo de sistema então eu vou fornecer aqui os nossos peixes eles chegaram antes de ontem né a gente demorou umas quatro horas para conseguir colocar eles nos tanques de viagem e correção de amônia né o nosso cliente ele jogou um pouquinho de matéria orgânica mais do que deveria amônia foi para 6.5 a gente demorou bastante tempo para conseguir corrigir isso antes de colocar os peixes e eu vou fornecer aqui a ração rapidinho a gente ainda tá fornecendo 140 gramas de ração por tanque então vocês veem ó que diferente de um sistema de biofiltragem a ração os peixes tem um pouco de dificuldade no começo pra se adaptar com a alimentação né mas provavelmente semana que vem né segundo lá para quarta-feira os peixinhos já estejam mais espertos bem vocês vão me perguntar também a rafael porque que tá com bastante espuma o seu tanque a gente colocou sal na água né eu gosto de trabalhar com sal na água na hora de receber os peixes é por isso que ela tá espumando que a gente colocou sal porque diferente de um sistema de biofiltragem o sistema de bioflocos você não pode utilizar de antibióticos né porque quando no sistema de biofiltragem que a gente vende geralmente a gente entra com antibiótico na ração e na água quando os animais chegam para gente então aqui a gente trata isso no sal e para evitar as doenças quando os animais se chegam do transporte beleza gente esse vídeo aqui a gente vai separar em algumas etapas para não ficar muito longo então ração fornecida e tem esses detalhezinhos aí que é o segundo detalhe a aclimatação dos peixes você tem que tomar muito cuidado quando seu peixe chega porque a água tem que estar perfeita certo com amônia próximo a zero o ph controlado ok então aqui a gente entrou com adição de de melaço e bactérias para reduzir a água que você é 6.5 a gente conseguiu baixar ela para zero em coisa de 8 horas ok bem é a gente entrou com ácido para baixar um pouquinho ph que ela tava próximo de 7.4 a gente conseguiu baixar ela para 4 para 7 perdão com adição de ácidos e agora eu vou explicar um pouquinho sobre a vida no floco bem vocês vão ver aqui ó eu vou até colocar outro vídeo porque vai demorar um pouquinho para gente focar vocês vão ver e que dentro do floco e existe muita muita vida eu vou por outro vídeo para vocês enxergarem melhor e vou manter o áudio tá então dentro do floco tem muita vida isso ajuda na saúde principalmente de larvas de peixes alevinos de peixes larvas de camarão tá na fase inicial pois você tem bastante presença de zooplâncton fitoplâncton né e outras outros tipos de vida microbiana então isso aí vai ajudar bastante na conversão alimentar tá na conversão alimentar da sua larva do seu alevino só que né essa conversão alimentar ela não se mantém para para peixes grandes camarões grandes porque eles não vão se alimentar tanto desse zooplâncton desse fitoplâncton tá bom então assim a rafael você está nos dizendo que a conversão alimentar não para animais grandes não vai ser tão é tão eficiente como a grande maioria das pessoas dizem né que o animal vai reduzir metade do consumo de ração isso não existe tá gente então é não acredite em tudo que o pessoal te promete tá então vai ter uma redução sim nas faça principalmente nas fases iniciais uma redução de consumo de ração uma melhora na saúde dos seus animais certo mas você vai ter um pouco mais de dificuldade no controle de parâmetros de qualidade de água ok bem essa é uma vantagem ponto positivo né é redução de espaço ponto positivo agora um pouquinho dos pontos negativos que são basicamente o consumo de energia vocês notam que aqui no sistema de bioflocos né a gente tem que oxigenar no fundo porque porque se o seu floco ele decanta igual aconteceu aqui né na nossa no nosso recipiente o floco ele morre tá se ele fica assim por por uma horinha 40 minutos o floco ele morre tanto que ontem mostrei para o nosso cliente a gente colocou num copo né deixou decantar e eu mostrei para ele que a vida aqui na água né os animais os micro-organismos que são visíveis a olho nu eles já tinham morrido entendeu depois de passar a tarde né dentro do copo a gente mediu oxigênio ainda tava 4.6 né dentro do copo então não foi morte por falta de oxigenação bem então vocês têm dois pontos críticos de oxigenar no fundo e aumenta seu consumo de energia em três vezes basicamente certo aqui são as nossas mangueiras aerotube fazendo oxigenação de fundo e se você ficar sem energia os seus animais podem não morrer como já aconteceu alguns casos de de bioflocos de clientes nossos de camarão onde o camarão não morreu mas o floco morreu e a gente teve que fazer despesca porque a gente não conseguiu recuperar o floco que os camarões já estavam grandes né não deu não deu para recuperar o floco aí a gente perdeu o controle de amônia de nitrito não conseguiu recuperar e teve que despescar então esse é um ponto crítico do sistema que é oxigenação no fundo né o sistema é mais sensível por falta de oxigenação e se o floco morrer por qualquer motivo seja uso de antibióticos falta de oxigenação ou algum erro de manejo troca demais de água né colocar uma água muito fria né que eu falo que as bactérias são sensíveis mas se você joga uma água muito gelada em cima da água quente é igual que nosso sistema é todo em estufa né vocês podem ver o nosso sistema não né a gente reformou esse sistema mas refizemos todos os tanques toda hidráulica só mantivemos basicamente compressor né e as gel membranas e inclusive eram do tamanho errado para o cliente mas é é tem esse problema que o floco se ele morrer ele gera bastante prejuízo para vocês porque vocês vão ter que entrar com sistema de troca de água né para conseguir recuperar ou ter vai ter que fazer a despesca dos seus animais é porque vocês não vão conseguir controlar amor e nitrito ok esse é um ponto crítico né e a vantagem é da saúde dos animais das coisas que eu já citei para vocês bem aí o que eu vou fazer agora eu vou fazer a rotina de análise de água três vezes no dia vou fazer só uma com vocês aqui ontem nós medimos a última vez quatro horas da tarde onde amor estava zero ok a gente vai ver hoje se vai se manter então eu já peguei a primeira a primeira amostra de água eu vou pegar dos outros três tanques aqui ó vocês veem como tem bastante matéria em suspensão né que é o floco lembrando que você faz análise de água precisa filtrar essa água para fazer análise antes de é de realizar análise ó vocês veem ó que não tem mais ração né a raçãozinha que eu joguei que vocês viram ó sobrou só uns grãozinhos aqui ó dois grãozinhos de ração então vocês veem que os peixes já se alimentaram né mas a gente vai lá agora levar aqui as amostras para fazer a análise de água vou cortar o vídeo já volto e aí Tchau.